Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Wax and Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e é claro que né, eu tinha que comer bola né no episódio passado, mano é o que eu falo para vocês né, não joguem por muito tempo seguido se você quer fazer algo específico no jogo tá, dá uma relaxada certo, não pega para jogar de uma vez que você vai acabar fazendo caquinha, o que acontece, eu já tô com o isolante liberado já mano, tô com o isolante liberado já pô, eu não preciso tirar as coisas mais do cano, não precisa ter retorno, o isolante é praticamente zero, a condutividade dele é 0,00000000001 entendeu, então pode ver que ele não muda a temperatura dele, pode ver que ele tá lá a 40 graus cravado ó, o cano de isolante ó, e com o hidrogênio dentro dele é menos 258.8, tá, vai ter transferência de temperatura? Eu acho que não, eu acho que não porque é por causa da diferença de massa e por causa da condutividade muito baixa, então o diferencial de temperatura aqui é muito baixo, agora por exemplo se eu passar um material aqui dentro, um urânio a 4000 graus, eu acho que, sei lá, por ciclo vai aumentar 0,01 graus vai, por causa da condutividade, por causa da diferença de temperatura, essa diferença de temperatura é para quem não tá entendendo é bem parecido com o abissalito quente por exemplo né, se a gente pega aqui o abissalito quente ó, cadê, aqui ó, se a gente pegar esse abissalito quente aqui por exemplo, ele tá 1422.5 graus, certo? Esse aqui, ele tá 45 graus, a diferença de temperatura entre o ambiente e o abissalito é tão pequena que eu vou clicar aqui ó, na estatística, vocês vão ver ali que a condutividade térmica ali do 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 abissalito é 0,000, mas não quer dizer que não tenha nenhum número depois desse zero aqui, certo? Aqui ó, mesma coisa ó, não quer dizer que não tem nenhum número depois desse zero aqui, tem, só que como a diferença de temperatura aqui é quase, não tem né, tá 45 graus e aqui tá 61 graus, não tem troca, mas se eu tirar esse bloco daqui, vocês vão ver que esse abissalito vai começar a mudar de temperatura, temperatura, o abissalito escavável, tá? O abissalito depois que ele tá escavado, quando ele tá entulho aqui, ele não troca a temperatura, tá? Não adianta, pode colocar ele onde você quiser aí, que ele não vai ter troca de temperatura e a condutividade zero realmente quando ele tá em situação de entulho. Né? Então, voltando lá pra cima né, voltando aí ao raciocínio, basicamente aqui a gente não precisa se se preocupar gente, pode usar só esse cano aqui e e sair dando hidrogênio para todos os foguetes daqui para frente, certo? E a mesma coisa a gente pode fazer com... Ixi, tá baixando ainda a temperatura aqui, caramba mano, eu não sei o que aconteceu viu, sinceramente não faço ideia do que aconteceu, mas tá resfriando de novo, essa porta aqui só não pode fechar outra vez né? Hum, aqui vai congelar, tá, eu perdi aqui né, perdi esse airlock aqui ó, tem quantos super-resfriador aqui? 29 gramas, é, não tem nenhuma garrafinha de super-resfriador, se não tiver eu vou ter que fazer para colocar ali em cima, deixa eu copiar aqui as configurações e colar nessas daqui, isso, para a galera toda trabalhar ó, aí, agora sim, deixa eu ver se tem super-resfriante aqui, tem que tirar de dentro do cano mesmo né? É, parado aqui eu não tenho mais nada, vou puxar só um pouquinho aqui ó, como é que eu faço isso? Eu plugo aqui, essa bomba puxa, deixa ela puxar mais um pouquinho, aí eu pauso aqui, dou um clears aqui e um clears aqui ó, certo? Aí eu posso... Ih rapaz, a porta fechou, não, abre de novo, ela fechou porque o hidrogênio esfriou demais aqui ó, vamos colocar para ela ficar aberta, enquanto ela estiver abaixo de 9 mil e pouco, aí pronto para parar, parou, parou, quer me zoar pô? Aí, deixa eu secar isso aqui, não faço ideia do que aconteceu no episódio passado que eu perdi tudo aqui ó, tudo, 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 deixa eu secar aqui e jogar esse super-resfriante aqui, para a gente ter de volta ali, eu sequei o super-resfriante que pingou aqui dentro, mas aí eu perdi ele, eles levaram lá para baixo né, tem aqui essa, essa torneirinha aqui que tá puxando super-resfriante ó, cadê ela, essa aqui ó, ela tá puxando super-resfriante, se eu tirar aqui, não tem esse problema mais, é para esvaziar, certo? Então vamos lá resolver o problema lá de catingudo, e aí agora aqui a gente só precisa começar a produção de isolante, de agora que já tem tudo na mão, né, eu vou ter que plantar caniço para continuar essa produção, então vamos plantar uns caniço, é, onde é que eu vou plantar esses caniço, acho que eu vou plantar aqui mesmo né, plantar aqui ó, bichinho bebe água viu, eu posso plantar lá no outro asteroide que lá vai ter, calma aí, deixa eu ver aqui ó, plantar alguns para ir produzindo né, só construir aqui, aí eu vou plantar aqui o caniço, é, lá no outro planeta, nesse aqui, ele tem gejo de lama fria ó, que é água poluída, fora água né, tem um monte de coisa lá, e não para de chegar pacote aqui hein, sei nem se esse bagulho aqui dá conta de, como é que ele tá, já tá 330 graus já ó, esse aqui tá 325, esvaziar aqui, ganhei meu airlock de volta, ganhei, perfeito, e agora aqui é só esperar de novo baixar a temperatura, já tá menos 110 já aqui embaixo, ó, já já volta a liquidificar, é que tem muito né, tem 2.713 aqui ó, agora eu vou voltar lá em Caatingudo, para resolver aqui né, resolver o problema que eu mesmo criei, volta aqui, e desce aqui, às vezes eu fico falando esses negócios né, ah resolveu o problema que eu mesmo criei e tal, não sei o que mano, tem gente, eu vou falar para vocês mano, é impressionante como tem gente que não entende ironia, que não entende brincadeira mano, eu falo um negócio desse, os caras chegam nos comentários e falam assim, é eu nunca vi esse negócio de gerenciar coisas, se você não sabe jogar, não joga, mano para mano, os caras chatos velho, os caras chatos mano, é imprevisto mano, imprevisto acontece, é impressionante, os caras não conseguem relaxar, deixa eu fazer uns blocos aqui, porque vai vazar um vapor aqui, que eu não quero que vaze, para cima aqui, então eu quero evitar que eu vou trabalhar aqui em cima aqui ó, a gente pode dar uma roubadinha nessa temperatura, putz, pode dar uma roubadinha nessa temperatura aqui, não posso não, eu vou dar uma roubada nessa temperatura aqui ó, fecha aqui, esses blocos aqui eu teria que trocar né, então tem que fechar aqui, e aí vou jogar essa água para lá, e aí tá vendo ó, os peixes já não tô alcançando ó, já ia perder os peixes já, já não tô mais alcançando a comida, é para eles chegarem lá, tem que ser por aqui né, esses blocos aqui eu vou ter que trocar, e aqui eu vou dar uma isolada, a gente vai trazer para cá essa água, será que por exemplo valeria a pena eu só criar esse, essa passagem para o lado de cá? Não, não valeria, porque aí eu teria problemas aqui né, com o vapor, e aí eu resfriaria aqui ó, é que o oxigênio poluído aqui tá muito forte né, mas isso aqui tende a ficar no vácuo depois que essa água espalhar aqui em cima, isso aqui vai ficar no vácuo, vai parar de vaporizar aqui a água, eles não tem acesso lá para baixo, ah não tem, vou criar o acesso por aqui então, ou por aqui na verdade né, já que eu já abri aqui ó, é de qualquer maneira eu vou ter que descer, desce aqui, é se eu abrir aqui vai dar ruim né, não é para abrir aqui mesmo não, deixa eu isolar aqui, porque esse vapor vai espalhar, é que essa bomba aqui eu já criei para isso né, é só trocar esses blocos, peraí, tira aqui, deixa eu isolar aqui, essa bomba eu já tinha criado para isso, vou colocar aqui alguns, papel de parede aqui, só para travar, começar a troca dessa água, colocar um filtro aqui ó, e começar a trocar essa água, trocar de água poluída para água normal, aí fica tudo uma água só, os pacus não se dão bem com águas diferentes, eu não sei, para falar a verdade, eu não sei se corrigiram esse bug dos pacus, mas né, nunca se sabe, estão sem acesso, aí aqui eu tenho que trocar esses blocos aqui, como eu já isolei aqui, aqui está no vácuo, não vai ter problema vazar um pouquinho, até bom que volta a funcionar ali né, assim, aí eu vou, obrigado viu, por tirar daqui ó, você vem para cá, assim, essa bomba aqui, encaixa aqui, e volta para cá, nessa altura aqui né, deixa eu ligar isso aqui na energia, fiz ali do que? de nióbio, tá bom, só que essa bomba aqui, ela tem que ir lá para baixo agora, e tome cabo de nióbio, para cá, e o cano, vem para cá, e desconecta aqui, aqui já pode começar a puxar, depois eu tiro essa bomba daqui, certo, e desconecta aqui, senão vai dar ruim, é tá, trocou aqui ó, virou vapor, aí já virou gelo aqui, por que que viraria gelo aqui, caiu um vapor aqui, não faço ideia da onde, mas vai descer deletado, ai caramba, ele vai soltar terra poluída aqui, o filtro, vai perder o vácuo, não sei que eu isole ele aqui já agora, quanto de areia foi entregue aqui, pouca areia, ele não pode ficar aqui, vou ter que tirar, e pior que ele já fez terra poluída, ó, ah, peraí, vamos improvisar aqui, droga, esqueci da porcaria da terra poluída, já caiu aqui já, caramba mano, já vai, vai, vai fazer já vapor aqui ó, será que dá tempo de tirar isso aqui daqui, não sei como ainda não saiu a, ai, ninguém vai pegar a porcaria da terra, não sei como não, não evaporou nada ainda, é, vamos fazer o seguinte aqui, tem que jogar uma, mais de 2kg de água aqui, tá passando água já aqui, tá passando água aqui ó, colocar aqui alguém pra fazer esse trampo aqui, por gentileza, ainda tá no vácuo, não sei como, isso boa garoto, pode ir esvaziando, quanto de água, 10kg pronto, aqui já não tem mais problema, já era, já não tem mais como virar, esvaziar aqui, resolvido, ó, começou a fazer a capinha de água já, essa bomba aqui sai fora, e essa aqui de baixo vai trabalhar puxando toda essa água, a gente vai fazer essa troca, agora aqui é o seguinte, a gente pode aproveitar aqui esse meio de fortuna, que não é o meio de fortuna, é, na verdade não pode, porque essa porcaria desse cabo tá passando bem no lugar onde trocaria a temperatura, né, bom, aqui eu já posso abrir agora, não tem problema entrar oxigênio poluído pra cá não, aqui ele não consegue passar, tá, vamos ligar essa bomba, é, radiador, né, mais fácil, vem pra cá, aqui já não vai poder ser radiador mais, tem salvação, porque aqui passa o líquido gelado, não é? É por isso que tá trocando temperatura, agora eu entendi, tem que trocar esses canos aqui ó, agora eu entendi porque que tá tão frio aqui a cerâmica, vou colocar aqui um adiabático, aqui, um adiabático, nossa, esse aqui tá passando por dentro de tudo aqui ó, Ai mano, vou ter que trocar isso aqui tudo por, a de abaixo eu não vou ter material pra isso, eu vou ter que subir mais um de altura aqui, tá passando num lugar horrível, nossa senhora, nem me toquei na hora, dois aqui, uma saída de alta pressão, construiu tudo, vamos ver o que que vai acontecer aqui, é, como a cerâmica tem uma condutividade lenta, aqui em cima tá a cento e poucos graus, me parece que tá, é, tá fazendo gelo aqui ó, mas a água tá tentando passar ó, e aqui não tem jeito né, eu vou ter que entrar aqui, então de qualquer maneira eu vou ter que abrir, mas eu não quero abrir aqui não, putz, se eu abrir aqui em cima aqui vai dar ruim, de um jeito, vai explodir um vapor aqui pra cima aqui que eu não queria que explodisse, ó, aqui já não tá mais vaporizando tá, a água poluída, que eu possa aprontar aqui, a ideia era exatamente essa, eu só não contava com isso aqui ó, com essa quantidade absurda aqui de, vamos ver se vai dar certo isso aqui, tá, aí agora ficou esses canos aqui, tá vendo, esses canos aqui tão muito frios ó, a ideia era realmente usar essa barreira fria aqui ó, pra transformar o vapor em água e ele já escorrer pra cá pra baixo, era exatamente isso, tá, não tá, não tá nada fora do, do planejado, mas não exatamente da forma que eu acabei fazendo sem querer, ó, o gelo agora tá esquentando ó, quando bater aqui nesses canos aqui, beleza, tô fazendo cada vez mais água, aqui eu quero ver se vai começar a formar gelo ó, tá vendo ó, tá, o gelo que tá aqui ó, dá pra ver a temperatura dele ali ó, tá vendo ó, menos 32, dá pra ver que a temperatura do gelo tá, tá mudando ó, tá aumentando no caso né, e a quantidade também ó, tá aumentando a quantidade e tá aumentando a temperatura, só que cada vez tá ficando mais lento ó, porque conforme sobe a massa né, sobe o calor específico, quer dizer, o calor específico permanece, mas tá aumentando a massa, então vai dar mais trabalho pra mudar a temperatura, só que nesse rate aí tá muito lento, bom, a água que tá vindo aqui de trás já tá aqui em temperatura, ah, tá bom ó, tá 20 graus ó, e subindo ó, e subindo, tá bom, tá bom demais pô, como é que tá aqui dentro já de vapor, já estamos falando aqui de 980, eu não tenho como consertar isso aqui sem abrir tá, se eu abrir pra cá vai explodir um vapor pro lado de cá que vai zoar tudo, se eu abrir pro lado de cá, será que é mancada abrir pro lado de cá? vou pôr uma porta aqui ó, que aí pelo menos a gente consegue controlar melhor essa passagem, vou pôr uma porta aqui, ó, a água aqui tá a 38 graus, e já tá passando daqui ó, o gelo cada vez mais quente ó, acho que deu bom, acho que é isso, que aí eu consigo entrar lá e consertar o cano ali ó, pra continuar, desmonta aqui, desmonta aqui, vai sair uma paulada de vapor, mas tudo bem, ó, vamos ver ó, 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 ó o vapor tentando, vamos ver, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito de ver, ó aqui ó, aqui ó, fazendo vácuo aqui do vapor tentando passar, pode chover, pode chover vapor aí, vapor não né, pode chover água aí, aí, voltou ao normal, consertar aqui, agora é só fazer os dois blocos de volta, voltou a usar o calor ali do hidrogênio, como é que ficou essa temperatura aqui, tubulação, certinho, é, vai sair bastante vapor aqui, não tem jeito, mas pelo menos saiu pro lado certo, quanto tem de vapor aqui, ó, vamos ver se dá pra gente ainda aproveitar mais esse, essa quantidade de vapor que ficou aqui, 300 quilo é bastante né, ó aqui ó, tem 5 quilo aqui, é só fazer isso aqui ó, pra gente aproveitar mais isso aqui, transformar mais em água, radiador, de nióbio, só trocar aqui ó, é, a parte de baixo não, só a parte de cima, vamos ver, se dá tempo de aproveitar mais aqui, porque ainda tem 200 quilo aqui ó, de vapor, bastante vapor né, acontece gente, não tem o que fazer não, pronto, agora os pacuzi alcançam de novo a água, provavelmente, vapor tá vindo aqui a 134, não tá dando tempo dele resfriar, mesmo passando aqui ó, o super resfriador, agora tá dando ó, tá vendo aqui, o cano tá sempre acima de 100 graus, o vapor tá quase chegando aqui ó, é, aqui em cima já era esperado acontecer isso aqui né, então tá tudo certo, tá, ó o vácuo começando a formar já aqui ó, criei o tipo de uma barreira térmica né, olha lá, só que como era muito vapor, né, vapor absurdo, tava mil quilos né, por bloco aqui dentro, agora tá 657, tem que esperar agora baixar a pressão aqui, pra voltar, a, essa bomba funcionar, mas é ela que vai manter, essa sala aqui, própria pra, pra uso, aqui eu só vou fazer a troca da água, e eu preciso de areia, deixa eu fazer mais areia lá dentro, ó, fazer areia com cerâmica é sacanagem, faz aí o que tiver de, de obsidiana e rocha ígna, nossa, isolante pra areia, aí cê é rico, aí cê vê, nem existia essa receita aí, a terra poluída a gente pode transformar em areia de volta né, a gente aquecer a terra poluída, a, 1700, ah não, não é não, tem que primeiro transformar em terra, tem que primeiro compostar ela em terra, e aí sim, depois você aquece ela 330, alguma coisa assim, aí vira areia, bom, deu certo ó, o vapor não passa aqui da parte de cima, esse aqui vai, tende ao vácuo, né, e aqui aquele oxigeno poluído que tava, que, que tá saindo aqui o tempo todo, já não vai existir mais, já já vai virar tudo vácuo aqui, apareceu até de oxicarbona aqui, ó, oxigeno poluído aqui ó, chegou a fazer uma bolinha assim ó, e esse aqui vai ficar preso aqui né, bom, não vai ficar preso, porque em algum momento, vai ficar no vácuo aqui, vai espalhar, mas fez oxigeno poluído sim ó, achei que não tinha feito, ó, mas fez sim ó, posso até abrir aqui ó, porque aqui não vai ter mais oxigeno poluído, acho que se eu abrir esse lado aqui, não tem problema nenhum mais, tem 21 gramas de, de oxigeno, de, de oxicarbona aqui, não sei nem de onde veio, aí tá vendo ó, falei pra vocês que ia demorar, mas uma hora ia acontecer, esquentou demais realmente ó, essa área aqui ó, esquentou demais, é, como é que eu posso, tá vendo, e ela tende a continuar esquentando, pro lado de cá, o que que a gente pode fazer aqui, isso aqui esquentou provavelmente, no lançamento do foguete, né, a gente pode criar aqui, uma paredinha, pra fazer uma troca de temperatura, esse cara aqui, tá vendo, já tá passando no esquema aqui ó, vou colocar uma porta aqui, vou colocar, acho que aconteceu aqui, ah tá, vou colocar uma porta aqui, e ela vai trocar a temperatura, com esse super resfriante aqui dentro, peraí, que nós vamos inventar aqui, uma arte aqui, uma escotilha mecanizada, pode ser de nióbio, ela vai ficar aqui ó, e ela vai ser, controlada, pela temperatura daqui de dentro, ela vai fazer com que a temperatura espalhe, pra todos os blocos, vai demorar, mas da mesma forma que esquentou, vai esfriar, vamos puxar até aqui por enquanto, e não vamos pôr a automação, e aqui um termômetro, já vai baixar a temperatura de uma vez aqui, tá, tem que botar ela pra abrir aqui, não roubar essa temperatura, ó, tá vendo, já vai cair de uma vez a temperatura, 72 graus, então vamos manter ela aberta por enquanto, que aí o restante a gente faz na automação, mas ó, já baixou pra cacete, aí trocando temperatura tudo agora, a tendência é baixar, certo, o lírio milagroso vai até 85, de 35 a 85, então vamos colocar aqui, toda vez que a temperatura estiver acima de 50, a porta abre, tá, atualmente, tá 95 graus, o ideal é só que eu troque, esse bloco aqui, por um bloco, por essa daqui ó, pra ter essa condutividade mais, espalhada né, aqui e aqui ó, trocar esses dois, porque como tem uma quantidade muito baixa de cloro, o cloro tem uma condutividade horrível, e aí vamos ligar aqui, agora, porque a porta fecha quando tá vermelho, né, então enquanto aqui estiver vermelho, será que 50 é, tá muito, ó, tá baixando já, já tá 85, ó, vamos ver, ó, vamos ver, 19, tá baixando ó, 83, a temperatura aqui 84, 83, é, já tá menos 13 o bloco aqui ó, essa condutividade é horrível, mas ela vai acontecer né, isso que importa, 75, vou colocar 70, 70 acho que já é um bom número, e aí a porta abre, para de trocar a temperatura aqui, aí esse bloco aqui vai ser responsável por transferir, pra todos os outros blocos, ó lá, pronto, agora abriu, parou a transferência, ele volta a subir a temperatura, mas por quê? porque ele tá trocando com todos os outros blocos, né, até o mais longe lá tá tendo troca de temperatura, claro que tem que passar de um pro outro, né, vamos ver como é que tá aqui a água, beleza, os pacus já voltaram a alcançar a comida, já voltou a produzir água aqui, minha barreira térmica, tá funcionando, já consegui produzir toda a isorresina de novo, e ela provavelmente já foi lançada pra lá, mas o meu problema, lembre-se, não é isorresina atualmente, é caniço, deixa eu plantar lá antes que eu esqueça, a minha areia tá mostrando zero aqui, pra quem deve tá vendo aqui, tá mostrando, ah Marcelo, se eu não tem areia, eu tenho regolito, tá, eles tão trazendo regolito pra cá, eles não tão filtrando com areia, tá vendo, é regolito, regolito, esse aqui ainda tem areia, esse aqui não tá nem usando direito, né, vamos lá, vamos plantar o caniço, tá, vai plantar como, não tem nem material pra construir a porcaria do, da horta, faz de aço, colocar assim, se der deu, se não der, aqui sai bastante água poluída, todo ciclo, né, qualquer coisa, a gente faz isso aqui, dá uma pingolada aqui, pronto, agora é só o que sobrar mesmo, e aqui é caniço, 110 sementes de caniço, ah, legal, o alto coletor tá, ponto perfeito, pra não conseguir plantar nada, não vai plantar nada aqui, nenhum dos três tá, pode esquecer, é nisso, plantar, aqui, mano, olha a quantidade de água poluída que eu tenho aqui, vamos fazer o seguinte, é que eu tenho que ficar lá no asteroide, até acontecer toda a troca lá da água, não posso sair daqui, é o seguinte, vamos aproveitar essa água poluída, tá chegando aí já uma certa quantidade, ó, tá vendo, tá sobrando água poluída, aqui não vai dar pra plantar, pegar essa área aqui, ó, aqui tá ruim de passar os canos também, né, ele só vai até 37, não é isso, 37 graus, caniço, então vou puxar pra cá, pra cima logo, usar tudo que tiver disponível de água, um, dois, três, é aqui, um, dois, três, só teria que abrir ali um pouquinho, então é só até aqui mesmo, mais três caniço aqui, só pra gastar mesmo, ué, tá dizendo que já tá ocupado, ai caramba, é um pra cima, é aqui, seis caniço já é caniço pra caramba, aí já, acho que dá pra consumir toda essa água poluída, eu preciso só agora, jogar essa água poluída que eu tenho ali de volta pros canos, não tá tão difícil assim não, vou fazer aqui por aqui mesmo, fazer assim ó, é que tem muita água poluída parada, pior que aqui não vai dar pra colocar, esse cara aqui eu não tô usando, pode desmontar, esse aqui também não tô usando, pode desmontar, quantidade absurda de água poluída parada aqui, bombinha de líquido, e ela vai plugar nesse cano aqui direto, vai usar essa energia aqui, temperatura corporal, 40 graus aqui, subiu bastante a temperatura, só desse lado né, só onde eu resolvi mexer, a temperatura subiu, muito obrigado, é água poluída aqui, tá 48 graus, só pra eu devolver essa água poluída que ficou excedente, tem umas garrafão de água poluída brabo aqui, 5 toneladas, você tá emitindo muito gás, muita água, como é que é o nome? Água poluída, sub 9, muito oxigênio poluído, catingudo, é, a troca da água tá acontecendo, vim aqui pra isso, tá aqui também ó, tá vindo pra cá, uma minha barreira térmica, tá segurando aqui, continua escorrendo água, então a ideia é exatamente essa, tá funcionando, conforme a água vai baixando, aqui né, ela vai voltando pra cá, pra cima, por isso que dá a impressão que não tá subindo né, mas tá subindo sim, e aqui vai chegar um momento, que esse vapor aqui dentro aqui, não vai ter tanto mais assim né, eu coloquei aqui pra, 20 quilos né, que é o máximo, então, até 20 quilos aqui, vai, vai puxar vapor, o que não é muito tá, se parar pra pensar aqui, cada bloco desse aqui, tá com 600 quilos de vapor, é praticamente dois blocos desse aqui, pra formar um bloco de água, né, porque o bloco de água tem mil quilos, né, tem uma tonelada, ainda subiu o oxigênio poluído aqui, não sei da onde, não faço ideia, deixa eu puxar aqui uma temperatura, cadê meu resfriamento da base, esse cano aqui ó, esse cano aqui, passa água fria nele né, é 21, 22 graus, vou fazer o seguinte, improvisar aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte, aqui, uma ponte aqui, e uma ponte aqui, meu amigo, essa aqui, eu vou dar o clears depois né, inclusive vou já dar o clears agora, e aí aqui vai ser tudo cano radiador, daqui pra cá, 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 essa aqui, essa aqui é de ninja, não tem, tu vai tu mesmo, 2 mil ciclos, agora que eu vi, 2 mil e 3 ciclos, passa voando né, aí meu filho, eu vou construir os canos aí, que, eu tenho água esperando ali, pra passar por aqui, a 22 graus ó, aí, faltou alguma coisa, aqui ó, faltou esse cano aqui só, esqueceram, faltou dois canos na verdade, né, em cima e embaixo, beleza, vamos ver, opa, já tá ficando verdinho já, tá rolando uma troquinha, de temperatura aqui, o meu, outro cano de resfriamento, é esse aqui em cima aqui ó, que a água passa a 10 graus, é, mas eu queria aproveitar, essa água que vem de lá mesmo, bom, o cano está crescendo, deixa eu fazer duas entregas aqui, de água, às vezes dá esse, essa bugada visual, tá no jogo, de mostrar as saídas, e as entradas, na visualização normal, mas aí é só dar uma piscadinha, na visualização aqui, que volta ao normal, só visual mesmo, 23 toneladas de grão de trigo das neves, 4 milhões de calorias, copia e cola, deixa eu ver quanto de comida, eu tenho lá dentro do foguete da extração, e quanto de água, eu tenho né, comida, eu tenho 500 mil calorias, não vai dar para ficar aqui, até terminar não, aqui tende a ficar no vácuo de novo né, bom, acho que o mais importante aqui, é os peixes estarem dentro de uma água só, que já vai acontecer daqui a pouco já, essa água, ela vai tender, a subir, até lá em cima, enquanto tiver vapor, não, acho que isso não vai acontecer não, vai tender a fazer gelo lá em cima, quando o vapor fica baixo, quer saber, vamos voltar para casa, para a gente começar os preparativos, para conquistar o planeta, que seria o mais importante para a gente agora né, o outro asteroide ali, seria o mais importante, como é que está a temperatura aqui agora, vamos ver como é que ficou aqui ó, opa, já está baixando ó, está baixando ó, esse bloco aqui estava a 90 graus, já está a 75, aqui enquanto a temperatura não ficar acima de 70, a porta não fecha para trocar, vou botar 50 mesmo tá, eu tinha colocado 50 aquela hora, vou botar 50 de novo, a gente rouba um pouquinho dessa temperatura, deixa eu carregar de novo aqui o combustível, extração, aqui, a gente voltar para casa e poder brincar, já deve ser o suficiente já, beleza, vamos lá dentro, vamos cortar o cordão umbilical, chega, tá tingudo, quanto de areia ficou aqui dentro, é 20 kg de areia só, eu tenho mais alguma coisa, que eu posso fazer areia aqui, cerâmica embaçada né, eu queria só que terminasse, só da área dos pacus, ficasse toda de água normal, vamos dar mais uma embaçadinha aqui então, fazer aqui mais um pouquinho de, vai ter que ser de cerâmica mesmo, faz aí mais, duas toneladas, 20, até mesmo porque eu preciso nesse aqui também né, quanto é que ele está atualmente, 79 kg de areia, tá bom, vou colocar esse aqui na sub 8, vou colocar o outro lá fora na 9, tanto faz tá, desde que a prioridade seja mais alta, se aquele lá fosse 1, esse aqui podia ser 2, vai, já voltou a trazer areia pra cá, quanto de vapor já está aqui dentro, 564, demora né, uma bomba só e ela puxa de 500 em 500 gramas, então realmente é demorado, bom, agora só está adotando o problema de irrigação aqui né, não estão trazendo, deixa eu colocar sub 10 aqui, só para ver se eles estão reconhecendo, que aqui é uma entrega válida, é, estão reconhecendo, é só questão de prioridade mesmo, vou até deixar assim, para eles tirarem todas essas garrafas logo daqui, aí o nosso plano é vir para cá, né, aqui nós vamos brincar aqui, vai ser coisa de gente grande aqui tá, aqui vai ser coisa de gente grande, aqui a gente vai fazer uma, uma brincadeirinha boa, infelizmente, não tem mais Draco, beleza, está aumentando a quantidade de areia aqui, vou esperar eles terminar essas, duas toneladas que eu coloquei, pô, já foi quase tudo já, quanto de areia tem aqui, uma tonelada quase, pegou quase tudo e levou para lá, bom, acho que isso é o suficiente, ele levou para lá já quase 800 quilos, acho que vai suprir o restante, deve ser o suficiente para, deixa eu ver quanto ficou, é, é isso mesmo, é uma tonelada e 200 né, que cabe no, vambora, vambora gente, vambora, vambora, tripulação, mudar, para casa, lançamento aqui tem que ser manual, aceitar avisos e aquele abraço, tudo certo aqui né, tudo, olha como é que ficou a temperatura aqui ó, daquele bloquinho, está atualmente em 1107 graus ainda, lembrando que isso aqui pode ir até 200, quer dizer, até 125 né, até 125 a turbina ainda consegue baixar a temperatura, aí abaixo disso ela já não consegue mais, iniciar sequência, e simbora, liga os motores, toma, acelera, acelera, vambora, ó, vai dar uma subidinha na temperatura desse bloco aqui ó, vamos ver como é que ficou aqui a temperatura, aí está estabilizando de novo ó, temperatura da área do, eu sabia que ia acontecer em algum momento, né, a única coisa que eu realmente esqueci completamente, foi de prever o vapor, ah, esqueci de fechar aqui, droga, bom, mas eu acho que não vai ter problema não, ih rapaz ó, isso aqui é um problema, isso aqui é um problema, sabe por quê? por causa disso ó, ainda bem, que esse daqui, era o que traz pra cá, o, mano, ainda bem, que esse aqui é o que traz pra cá, mano, derreteu o nióbil, simples assim, o que que acontece aqui, a gente não pode mais pousar aqui, teria que descer aqui com uma cápsula, pra poder escavar isso aqui, não tem mais como pousar aqui, ficou, ficou inoperante ó, tá soterrado, se eu tiver que voltar aqui, vou ter que pousar com uma cápsula antes, é brincadeira ou não é? mas pelo menos não foi a retirada do material né, foi a chegada do material, menos mal né, era só o que faltava né, ter derretido a retirada, aí eu ia ficar bravo mesmo, ó a temperatura aqui embaixo, aqui ainda não estabilizou não ó, mas tá baixando, ó os blocos aqui embaixo, aqui ainda tão 80 e pouco ó, isso aqui é o que tá perto aqui do, do transformador né, mas já já estabiliza ó, pode ver que aqui já esfriou bastante, e estamos voltando pra casa, mais uma vez, vamos lá, agora aqui em casa aqui, vamos ver o que eu já posso ir adiantando, estão jogando pra cá ainda toda a água poluída né, os caniços já estão sendo cortados, já voltou a minha produção então, são 5 caniços né, são 5 caniços pra cada 100 quilos de isolante, e eu perdi esse bloco aqui, não sei porque, mas ficou aqui, todas as mesas adiantaram aqui ó, quando era anterior né, pela verdade eu nem sei o que eu vou fazer aqui ainda, é isso, agora entupiu de água poluída aqui, lá em cima na área do foguete ó, deixa eu ver como é que tá a temperatura aqui, do hidrogênio dentro dos canos ó, 258.9, então esses canos que eu fiz aqui, não serviu de nada, esse cano de retorno aqui, o retorno é só pra quando não tem o isolante tá, depois que tem o isolante, realmente não faz mais sentido, mas a contagem dos pacotes, dá pra ser feita antes do isolante, né, que no caso usa a válvula aqui ó, com a válvula você faz a contagem, por exemplo 450 que eu fiz nesse aqui ó, aí não precisa da válvula pra contar de 1 em 1, né, o problema é que aqui, quando você, você tem que contar de 1 em 1 aqui, por quê? Pra, não quebrar, né, dentro do cano, e aí automaticamente, né, ou você põe o retorno, né, ou você coloca uma saída de líquido pra jogar fora, aqui em algum lugar, você vai perder alguns pacotes aí de, de oxigênio, mas realmente, depois do isolante, não faz mais sentido ter retorno não, comi bola. Bom, vou finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio a galera já vai tá por aqui, eu já deixo tudo pronto, e a gente, eu já volto o próximo episódio com a gente, é, orbitando o esseirão, tá, pra não perder tempo, a gente se vê lá, valeu, falou, e aí e aí